Gente, olha que tema importante. Quais são os períodos de carência para a concessão da aposentadoria do INSS? Na nossa última aula publicada aqui no canal, acerca dos períodos de carência para a concessão do benefício previdenciário. Em razão disso, eu fiz um esboço e vou apresentar a seguir quais as carências para os principais benefícios concedidos pelo INSS, bem como falaremos daqueles benefícios que não precisam de carência para a sua concessão. Vejam, antes eu quero que você compreenda o que vem a ser carência. Eu costumo conceituá-la da seguinte forma. A carência é o número mínimo de contribuições necessárias para que o segurado faça jus, tenha direito à aposentadoria do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS. Porque nós sabemos que temos público aqui no canal, que são funcionários públicos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essas pessoas pertencem ao regime próprio. Aqui se refere ao regime geral, aquele benefício, aquela aposentadoria concedida pelo INSS. E como sempre faço, é sempre importante relembrar aqui, para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, clica no joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupo de WhatsApp, lá no Telegram, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, é importante que você saiba que para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, porque com a reforma da Previdência, nós tivemos aqui uma mudança de nome. O auxílio doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Mais uma vez, tivemos aqui uma mudança de nome, a antiga aposentadoria por invalidez, Agora, pós-reforma da Previdência, chama-se aposentadoria por incapacidade permanente. Então, para esses dois benefícios, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, são necessárias 12 contribuições mensais. Essa é a carência, o número mínimo de contribuição para que você possa receber o auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, ou a aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria por incapacidade permanente. Já para o caso de aposentadoria programada, um novo nome das aposentadorias por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição passou a se chamar aposentadoria programada. Nesse caso, são necessárias 180 contribuições mensais. No caso da mulher, tempo mínimo de contribuição. Aqui há carência, o tempo mínimo necessário para que a mulher tenha direito ao benefício de aposentadoria. 180 contribuições mensais. Já no caso dos homens, 240 contribuições mensais. E aí, conforme vocês estão vendo na tela do seu dispositivo, para facilitar a sua compreensão, esse é o nosso propósito, esse é o meu objetivo, é passar a informação o mais simples possível. Eu elenquei aqui os benefícios que necessariamente tem que ter uma carência. Sem essa carência, você não recebe esses benefícios. E aqui nós começamos. O auxílio por incapacidade temporária. 12 contribuições mensais. Aposentadoria por incapacidade permanente. 12 contribuições mensais. Repito, carência, número mínimo. Essas 12 contribuições mensais é o número mínimo que você precisa para ter direito a esse benefício. No caso da aposentadoria programada, 180 contribuições mensais se mulher e 240 contribuições mensais se homem. No caso da aposentadoria programada, por idade do trabalhador rural e especial, 180 contribuições mensais. Aqui pouco importa se homem ou mulher. Tudo bem? No caso do salário maternidade para asseguradas contribuinte individual, especial e facultativa. 10 contribuições mensais. Para fazer JUS, para receber o salário maternidade, basta 10 contribuições mensais. Tivemos alteração no que se refere ao auxílio-reclusão. Agora passa a ser, no mínimo, 24 contribuições mensais para que o dependente da pessoa presa tenha direito ao auxílio-reclusão. Esses são os benefícios que necessariamente tem que ter o número mínimo de contribuições. Tem que ter a carência. Agora, preste atenção aqui. Para os benefícios a seguir, não precisa de carência. Você terá direito a esses benefícios. Ou seja, o INSS tem que te pagar esses benefícios, mesmo que você não tenha cumprido o número mínimo de contribuições. Ou seja, sem carência. Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente de qualquer natureza. Esse auxílio-acidente de qualquer natureza não precisa de carência. Não precisa de contribuição mínima. Não precisa de carência para a concessão do salário maternidade. No caso das seguradas empregadas, se ela já for empregada, pouco importa quanto tempo ela esteja no emprego. Vai ter direito ao salário maternidade. Bem como para a empregada doméstica e para a trabalhadora avulsa. Muito importante as mulheres que estão me assistindo agora saber dessa informação. Igualmente, preste atenção aqui que esse aqui é importante. Não precisa de carência para a concessão do auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza. Se essa incapacidade temporária ou essa aposentadoria por incapacidade permanente for decorrente de acidente de qualquer natureza, não precisa de carência. naqueles casos em que o segurado se filiou ao regime geral de previdência social e depois ele é acometido com uma daquelas doenças que nós já repercutimos aqui. A lista está em, acho que, dois vídeos anteriores. Procura lá a lista de doenças que garante, que assegura o direito ao benefício previdenciário. Então, nesse caso também, para receber o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, você não precisa de contribuições. Do mesmo modo, não precisa de contribuição, não precisa de número mínimo de contribuições ao INSS para a concessão da aposentadoria por idade ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais. Basta que esse trabalhador comprove o exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento, à solicitação do benefício. Ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Nossa, Valder, complicou. Por exemplo, se para a concessão da aposentadoria por idade for necessária 180 contribuições, que é, basta que você comprove que você exerceu atividade rural, você foi um trabalhador, uma trabalhadora rural durante esse período. Então, você não fez contribuição, mas você trabalhou por 15 anos, 180 meses. Portanto, você faz jus, você tem direito à aposentadoria por idade ou à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença, ou auxílio-reclusão, a pensão por morte para os seus dependentes. Enfim, é importante aqui no caso dos dependentes, porque muitos trabalhadores rurais, muitas pessoas que exerciam atividade rural, falecem, e os seus dependentes não sabem que têm direito à pensão por morte. Gente, existem milhares de pessoas que não sabem que têm esse direito. Olha que informação importante para vocês compartilharem. E, por fim, não precisa de carência para a reabilitação profissional. O INSS está obrigado, a Previdência Social, a reabilitar o profissional, mesmo que ele não tenha feito as contribuições, número mínimo de contribuições. Tudo bem? E aqui, gente, uma informação importante para vocês, eu vou deixar tudo isso disponível em um link na descrição deste vídeo. Preste atenção aqui. Período de recebimento de benefícios por incapacidade. Conta para fins de carência? Observe aqui. Olha o que está aqui. Por determinação de uma ação civil pública, originária do Rio de Janeiro, vou deixar o número na descrição, o INSS é obrigado a considerar no cálculo da carência o período de recebimento de benefício por incapacidade. Inclusive, aqueles períodos que você recebeu de acidente do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho, desde que é intercalado com períodos de contribuição ou atividade. Tem que haver aqui o intercalamento. O período tem que ser intercalado. Um e outro. Compreenderam essa parte? Repercuta aí nos comentários. Em razão dessa decisão da ação civil pública, o INSS editou uma portaria que regulariza essa situação para cumprir a decisão dessa ação civil pública sobre o cômputo desse período que você recebeu o benefício por incapacidade para que ele sirva como carência. Essa portaria está lá em meu blog, o link na descrição. Tudo bem? Outra coisa importante aqui para as gestantes. A isenção de carência para seguradas gestantes cuja gravidez seja de alto risco. Eu coloquei aqui, em cumprimento à ação civil pública, também lá no meu blog, já está disponível essa informação. O INSS está obrigado a garantir a isenção, não precisa de carência, isenção de carência para a concessão de auxílio por incapacidade temporária às gestantes cuja gravidez seja de alto risco e haja uma recomendação médica para o afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Nós sabemos que até o 15º dia, quem paga o afastamento é a empresa. Passou de 15 dias, a partir do 16º dia, a pessoa deve receber do INSS. Muitas pessoas têm essa dúvida e aqui eu explico essa situação para vocês. Vou deixar todas essas informações disponíveis em um link na descrição deste vídeo. Basta você clicar no primeiro link da descrição, você será redirecionado para o meu blog. E lá tem todas essas informações, o número das ações civis públicas, essas portarias, o ofício circular, enfim. Tem todas essas informações lá para vocês. Gente, repercuta aí nos comentários, abaixo do vídeo, se você compreendeu todas as minhas explicações. É muito importante que vocês escrevam, entendi, não entendi, para eu aperfeiçoar aqui as nossas aulas cada vez mais. É muito importante essa interação de vocês aqui no canal. Isso é muito bom para que a gente busque cada vez mais o aperfeiçoamento e adequação para transmitir essas informações para vocês. E como sempre faço, é sempre importante relembrar aqui, para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, clica no joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupo de WhatsApp, lá no Telegram, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.